O novo rei de Atlântida, Sand Avião. 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 Do novo rei de Atlântida, Sand Avião. O novo rei de Atlântida, Sand Avião. Aqui Aqui não, aqui é pra salva aí Aqui não Eu tenho os melhores fãs do mundo Eu ia lá Já tenho um ver esperando lá fora Foi um prazer Já foi aqui E essa tarde foi um prazer E essa tarde foi um prazer Ela é uma pessoa Ela é maravilhosa, ela é linda Ela é a senhora do que faz Ela me ama, ela me ajuda Me bota pra cima Ela é Isabela Timote Ela não vai me matar mais tarde Uma salva de forma do esposo, minha amiga Tá chorando, gente Isabela Timote é demais Ela é a senhora do esposo, minha amiga Ela é a senhora do esposo Eu vou me matar, ela tá tudo brigando Ela é a senhora do esposo, minha amiga Ela é a senhora do esposo Ela é a senhora do esposo E ela é a senhora do esposo Eu vou me matar Na verdade Olha que eu sou A dolar Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho Caralho, caralho AR Oooh AR 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 Então prepara, respira Eu quero ver Vai, 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 vai Vai, vai, vai